I'm in time Mano, o que será que eu tô fazendo da minha vida? Fico milionário, vivo vida de artista Bebeza e encosta hoje com a tropa paulista Desacreditado hoje que vem acredita Mano, o que será que eu tô fazendo da minha vida? Fico milionário, vivo vida de artista Bebeza e encosta hoje com a tropa paulista Desacreditado hoje que vem acredita De show esse mês eu acho que passou de 20 Outra interesseira tá no interesse do pique Ela já se envolve sabendo que o fim é triste Coração gelado, gelou no copo de whisky Breque de lacoste, braço todo tatuado Avelado chique dentro da BMW Hoje com a morena jogou fumaça pro alto O mistério do dinheiro por nós já foi desvendado Hoje o destino vai ser a goma da praia Nós já fiz o pique, então convoca as cavala Ela se jogando, preciso falar mais nada A partir do condo seja bem-vinda e voada O que o Igor Guilherme anda pensando eu não sei Mas no que eu tô pensando é na Ferrari que eu lancei Vida confortável só com as notas de 100 É rave todo dia, eu não ligo pra ninguém Só pras bim-bim, pra encostar no meu app Na onda do P.I. Nunca pra satisfazer o bonde do STC Mas peraí, tem que fazer por merecer Entre quatro parentes tudo pode acontecer Tem a ruivinha do cabelo curto A sua beleza é um absurdo Também tem a moreninha, a loiria japinha Contidas verificada na revoada de artista Tem a ruivinha do cabelo curto A sua beleza é um absurdo Também tem a moreninha, a loiria japinha Contidas verificada na revoada de artista Mano, o que será que eu tô fazendo da minha vida? Rico milionário, vivo vida de artista Bebeza e encosta hoje com a tropa paulista Desacreditado hoje, quem vê acredita Mano, o que será que eu tô fazendo da minha vida? Rico milionário, vivo vida de artista Bebeza e encosta hoje com a tropa paulista Desacreditado hoje, quem vê acredita Nigga, eu sei o que tá acontecendo com a sua vida Cada dia da semana cê tá com uma mina Aí sem me complicar, ela quer putaria Gordão tá na voz, então deixa que o pai domine Eu sei que ela me quer e eu quero também Mas eu se emociona que é só a sua vez É de lei quando ela vem O quarto pega fogo e ela vem de longe Eu sei que eu fiz por onde Mas não se mete com o meu bonde Ouro, prato e diamante E ela vem de longe Eu sei que eu fiz por onde Mas não se mete com o meu bonde Ouro, prato e diamante Ela rebolou pra mim E desceu devagarinho Respirou, parou, sentiu Seu coração tá mil Já sei da sua maldade Sua sentada é covarde Eu sei e tu também sabe Quer virar celebridade Mano, o que será que eu tô fazendo da minha vida? Fico milionário, vivo vida de artista Bebezinho, costa hoje com a tropa paulista Desacreditado hoje, quem vem acredita? O que será que eu tô fazendo da minha vida? Fico milionário, vivo vida de artista Bebezinho, costa hoje com a tropa paulista Desacreditado hoje, quem vem acredita?